Fala aí pessoal, mais um pequeno vídeo para vocês aí, sobre a válvula de vazão daqui, como eu falo nas lives, nos vídeos, está vazando a válvula, como eu tirei essa conclusão, simples assim, vocês estão vendo que eu tirei duas mangueiras, de um lado e do outro, deixa eu ver se eu consigo mostrar o número dessa saída, o número 2, é o número 2, os dois lados é o número 2, no caso, os dois lados vêm das cuicas de freio, está certo? Os cuicas de freio, então para identificar, e aqui é o número 1, número 1, onde vem a mangueira grossa, ou mangueira de 12 mm ou de meia, para alimentar o sistema aqui, uma mangueira de ar contínuo, que fica alimentando o sistema de ar, aqui em cima, como eu disse, aqui é o sinal, pisou no freio, vem ar para cá, ou se você soltar o maneco, vem ar para cá, que é uma válvula filtro, então o que aconteceu? Aqui tem ar contínuo já, alimentando a válvula, e ela está vazando, está vazando o ar, então para identificar esse problema que eu fiz, eu tive que remover as duas mangueiras, para saber se era retorno de algum cuicão de freio, ou de outra válvula, né, só que quando eu removi as duas mangueiras, o que aconteceu? Aqui, ó, né, removi uma, removi a outra mangueira, não tem ar nas duas, não tem nada de ar, então no caso aqui, como vocês estão vendo, está sendo alimentada pelo ar contínuo, então o problema é no reparo dela, reparo da válvula, se por acaso você trocar o reparo e continuar vazando, é porque alguma borracha você colocou e ficou em falsa, desmontar e examinar direitinho, sempre essa áreazinha daqui, ou também pode ser a área de cima, né, essa parte de cima, ela vai travar o freio, segurar e roda, demora a soltar, sem lubrificação, né, se por acaso fosse, você puxasse a mangueira, e fosse a mangueira de um lado, né, você ia seguir ela para ver para onde está indo, se estiver indo para algum cuicão de freio, né, que tem duas mangueiras, o que acontece, né, o que acontece, eu vou mostrar agora ali em um cuicão, mais ou menos, mais ou menos, eu vou mostrar como é que funciona, como é que é o teste, então pessoal, eu estou aqui junto com o cuicão de freio, digamos que aquela mangueira de freio, que estava na minha mão agora, com o seu espiro, né, digamos que ela vem para cá, né, na parte do freio, pronto, na parte do freio, digamos que ela está vindo para cá, aquela mangueira, ou seja, quando o maneco está solto, soltou o maneco, começou a vazar a válvula relé, então significa o que? Essa mangueira aqui é do maneco, você solta o maneco, né, o ar entra e libera o caminhão, para você poder fazer a viagem, se o reparo estiver estourado, o ar entra, circula, e vem para cá, para a mangueira de freio aqui, ó, vai bater na válvula relé, fazer a válvula relé e vazar ar, certo? Por isso que é bom fazer esses testes, se por acaso tiver válvula de descargacinha, é o mesmo procedimento, tira a mangueira, veja de onde está vindo, se é de algum cuicão de freio, sempre é 2 cuicão, né, pode ser 4, pode ser 10, não importa, sempre fazer os testes, para ver de onde está vindo o vazamento, tira a mangueira de ar de um cuicão, sempre tira a mangueira de ar da parte do freio, porque se você soltar o maneco, né, soltou o estacionamento, e começou a vazar a válvula de descarga rápida, ou de espirro, como você conhece, se for a válvula relé, então provavelmente tem algum cuicão de freio, dando retorno de ar, tá bom? Digamos que se for, essas válvulas de descarga rápida aqui, que está perto desses cuicão de freio, então pode ser um desses dois, se por acaso, for a válvula de descarga rápida, dos outros cuicão de freio, né, digamos que tem outro eixo lá na frente, então examina o sistema do lado da frente, beleza, pessoal, lembrando que na descrição, tem vários links lá de vários vídeos, né, espero que vocês entrem lá, dêem uma olhadinha, e tem um live às 7 horas da noite, outra coisa, entra nesse outro canal aí, se inscreve lá, dá essa força pra gente, a gente precisa muito da força de vocês, então tchau!